A Reisinha do Japão A Boiá Toma oidente, eu canto Tengo lew, tengo lew, tengo lew Tengo lew, tengo lew, tengo lew Tengo lew Eu quero ouvir Ei Bom boy Võe aqui do Nordestado Norbe sem deixar tostão Seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar no final Tego, lego, lago, pego, lago, pego, lago, pego Tego, lego, pego, lago, mais uma vez Eeeh, Gador Eeeh, 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 eeeh Puxa o pole, meu tio! Nesse momento Joga as duas mãos em cima e canta a meia de tribuna Ah Que isso? Ah Eu lembro da moça bonita Da moça De um domingo azul Azul era a Belle de Ju Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Ju La Belle de Ju era a moça Mas linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blog Mas Belle de Ju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde quem sabe que é da... Abra uma leve das maixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Vem Maíse O teu cavalo peito Com cabelo ao vento E só parando nossas roupas no varal Tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias no amanhã de domingo Eu te anunciou Eu te anuncio Eu te anuncio dos sinos das catedras E tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês E tu vês Eu já escuto os teus sinais Da manga rosa quero doce o zumbi Na lava do no sabote chum Jabuticaba sem olhar no frio Beijo travoso de um bucajá Pele macia é carne de caju Saliva tostoso é velho no sul E da morena fruta de vence Quaranta caldo de canacaiana Vou me desfrutar Me dá morena fruta de vence Coranta caldo de canacaiana Quem sabe vai cantar Morena tropicana Eu quero o teu sabor Eu quero ouvir Olha morena tropicana Eu quero o teu sabor Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor Amor igual a beijanas a encontrar Amar com o meu te amo Ninguém vai te amar Diz Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Tô fazendo mil loucuras Tô fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Hoje eu chorei no meu quarto A ver seu retrato lindo Na parede Na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá Porque você se esconde Bora cheguei Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz Quero ouvir você É com você É com você É com você Eu só penso O que? Eu tô aqui Eu só sei Amar você É com você É com você que eu vou viver essa paixão Que eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, Iê, Iê Eu só sei Amar você Iê, Iê Segura pra mim Quando penso em você Quando penso em você Fecho os olhos De saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Versos tristes que eu invento Tenho aqui a quem me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter no pato Um gosto de framboesa Pra comer entre os canteiros E esconder minha princesa Eu ainda sou irmão, sou pato da princesa Deixamos de coisa e cuidemos da vida Mas quando chega a morte Uma coisa parecida E nos arrasta a bolsa Sem ter visto a vida É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de mim É o corpo sozinho São as águas de março Fechando o verão Promessa de vida no seu coração São as águas de março Fechando o verão Promessa de vida no seu Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Nem um coração Bem melhor que não tivesse Dividido entre a esperança e a esperança e a esperança e a esperança Dividido entre a esperança e a esperança e a esperança e a esperança Se ao teu lado Se ao teu lado Sei tão pouco de você E é pelos outros É pelos outros que eu sei E como prêmio E como prêmio E como prêmio eu recebo os seus abraços Subordando os meus desejos tão antigos E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando Só assim supus Amigo É a sequência para aumentar o volume da resenha Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Cama repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Bora, Paulo! Sentimento ilhado Morto e amordaçado Essa é pra tocar Essa é pra tocar na sequência Essa é pra tocar na sequência Ação no churrasco Tomando uma, hein! Quando a gente tenta De toda maneira Quanto tempo falta Quanto tempo falta para me esquecer Quando vale o homem para amar você Minha profissão é sujar e vulgar Quero pagar Até para me deitar Junto com você Estrela no lar Eu quiso De seu amor Que dele eu não preciso Oh, 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 oh Como um caramelo que chegasse ao fim Da boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pra as amigas que foi tudo normal Nada me preocupa de um marginal Oh, 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 oh Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fiquei querendo sentir o seu cheiro E daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feito topo Sempre procurando, mas ela não vem E esse apeito no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Esse apeito aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Ela já puxou fora e meu dia Aumenta o volume que a gente já pra É a resenha Comi! Que falta eu sinto um dia Que falta me faz um chocom Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Então só eu só quero vai Eu só Só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Desse jeito assim Que alegre o meu viver Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear o teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Seu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços apaz Pensamento viaja E vá buscar Eu tenho querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Não se admiresse o dia O beija-flor invadi A porta da sua casa Me deram um beijo e parti Fui eu quem mandei o beijo O que é pra matar meu desejo Te dar um monte de beijo Ai, que saudade de você É tão bonzinho Eu tenho gratucação Eu tenho ver O que é que eu faço? Eu tenho acontecido Eu tenho ovos Eu tenho uma Amém.